Olá, crianças, tudo bem? Eu vim trazer uma história para vocês e ela se chama O Patinho Feio. Vamos conhecê-la? Era uma vez uma mamãe que estava esperando os seus filhotes nascer, a Dona Pata. E de repente, nasceu um, dois, três, quatro e cinco. Todos os filhotes da Dona Pata. A Dona Pata ficou muito feliz com seus filhotes, mas teve um porém. Eles acharam algo muito estranho. Tinha um pato que era diferente. Vamos descobrir quem é? Olá, mamãe, tudo bem? Nossa, mas o que tem com você? Sua pele não é igual a minha? Seu pescoço é mais comprido? Por que você não é parecido comigo? Seus irmãos patinhos começaram a tirar sarro dele. Ai, como você é feio! Como você é feio! Você é diferente! Você é muito feio! Com isso, o patinho começou a ficar muito triste. E resolveu ir para bem longe de lá. E ele foi. Chegando no lugar, ele encontrou um pássaro selvagem. No qual ele perguntou. Oi, você quer ser meu amigo? O pássaro selvagem. Eu não! Não quero! Você é muito feio! E diferente! Eu prefiro ser amigo dos meus irmãos! O patinho foi embora. Muito triste. Embora em outra fazenda. Só que lá, ele foi muito feliz. Com o passar do tempo, ele começou a notar que ele estava ficando diferente. E ele foi crescendo, crescendo. E seu apeluge foi ficando de outra cor. Até que ele ficou branco, viçoso, bonito. Um dia...